Está preparada para qualquer resultado, né? Ah, sim. Nessa altura, sim. Elisângela, infelizmente nem todos os resultados que a gente traz aqui é o que a gente queria, é o que você queria, mas se prepara que a Luzia vai trazer a notícia agora. A Marlene é ou não é sua irmã? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de 99,999% do suposto pai ausente, Valdeci Moreira Carneiro, ser considerado o pai biológico da fila investigante Marlene Alves dos Santos. A Marlene também é sua irmã. Ou seja, vocês três são irmãs. Olha o que o destino faz com as pessoas, né, Luzia? Três mulheres, onde o pai engravidou três mulheres diferentes no Tocantins. Essas mulheres passaram tanto tempo, mais de 40 anos aí, sem ter a certeza de quem era o pai. Aí, de repente, o destino fez com que as três se encontrassem aqui em Goiânia. Olha que destino, hein, Luzia? Pois é. E aí, amiga? Ai, eu... Quero que a Luzia te passe, né, o resultado do exame. É um documento. É. Agora, sim, com esse documento, vocês podem dar entrada, né, Luzia? Até para colocar o nome do pai na sétima de nascimento também, né? Com certeza ela deve ter um processo aberto, né, porque realmente você vai precisar. Esse é o documento que você vai precisar para dar entrada. Tanto você quanto as outras irmãs. E eu queria deixar aqui e falar em rede nacional, né, que nós temos uma herança também. Tanto da parte do meu pai, que faleceu lá em Rodonópolis, como da parte do meu pai, dos meus avós. Nós temos essa herança e está... Essa herança estava esperando esse DNA. Então, na verdade, esse DNA, além de unir essas três famílias, né, essa família de três irmãs aí, vai resolver um problema judicial também. Vai. Olha para aquela câmera dois ali, né, muitas pessoas estão te vendo agora. O que você diria para essas duas mulheres que a partir de agora você pode falar, são minhas irmãs, a Vera e a Marlene? É, nós somos irmãs, mana. Obrigada. Está feliz com os resultados? Muito. Elisângelo, queria te dar um abraço, infelizmente, por causa da pandemia, né, tal. Eles estavam todos utilizando máscara para entrar aqui, a gente mantendo esse distanciamento. Eu estou louco para passar essa pandemia, que eu adoro abraçar, eu queria muito comemorar com você. Mas se sinta abraçado por mim, por toda a equipe do Balanço Geral. E que isso tudo tem um porquê, tudo na vida tem um porquê. O destino quis que vocês se encontrassem agora, porque vocês vão retomar e recomeçar uma vida daqui para frente. Sejam felizes. Leva um abraço para as duas irmãs, tá? Muito obrigado, tá? Luzia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Lázio. Que boa tarde para você. Tudo de bom para você, Luzia, ó, para você, ó. Está feliz, está feliz. Foi coisa boa, obrigada. Deve ser, eu, assim, eu não tenho ideia de como é que deve ser isso, Luzia, aos 40 e tantos anos, você descobrir que você tem duas irmãs. Duas irmãs. Ai, que felicidade. Meu Deus, né? É festa demais, né? Pode comemorar, vocês são irmãs, tá bom? Obrigada, obrigada mesmo.